Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, pessoal. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. A imagem tá, assim, um pouquinho escura porque aqui já tá à noite, tá? Pessoal, tô indo ali agora fazer minha comprinha do mês, né? No mês de agosto. Tô fazendo hoje no último dia de agosto. Gente, quase que eu não faço compra esse mês, né? Agora que eu fui perceber. É porque tá tanta correria, gente. Que não teve como, sabe? Já faz dias já que minhas coisas aqui meio que acabaram, sabe? E eu não fui, não tive como ir no mercado pra fazer as compras, sabe? Sempre vou lá, mas pego alguma coisinha, alguma outra que acabou. Mas fazer compra mesmo não, entendeu? Então agora eu tô aqui, tomei meu banho, até lavei meu cabelo porque tava muito oleoso demais. E aí tamo aqui esperando o Thiago chegar pra gente poder ir, sabe? A gente costuma fazer compras assim, vocês sempre vê vídeo aqui da gente fazendo compra à noite, né? Mas é porque o Thiago trabalha, né? Durante o dia, então só tem como a gente fazer à noite. O mercado que a gente faz compra fica no outro povoadinho, não é no povoado mesmo que a gente mora, sabe? E aí, pessoal, só passei aqui uma basezinha aqui debaixo dos olhos porque tô com muita olheira. O que acontece? Tem dois dias seguidos que a gente tá numa peleja. Dois dias que a gente tava, assim, no hospital, sabe? Pra lá e pra cá fazendo exame com a minha mãe, sabe? Tava sentindo muita dor e a gente pesquisando de tudo, fazendo exame, investigando pra ver o que que era que tava causando essa dor que ela tava sentindo, né? E não encontrava nada. Aí hoje a gente foi, né? Fazer mais exames. E aí a gente encontrou, né? O problema, assim, não é nada sério. É um problema nas articulações, né? Entre ossos. E aí que tava causando muita dor. Ela tava sentindo muita dor, gente. E aí hoje ela começou, né? Com as medicações. E Deus abençoa, não vai dar tudo certo, né? Mas é isso, gente. Tô com muita olheira porque cansa, né? A gente ficar mexendo com essas coisas, assim, de hospital. Ontem mesmo a gente chegou lá no hospital cedo. A gente saiu de lá à noite, sabe? Então é muito cansativo, muito cansativo. A gente não se alimenta direito, né? Porque dentro de hospital tem toda aquela restrição e tudo mais. Então acabou que eu tô bem abatida, sabe? Mas hoje a gente conseguiu chegar mais cedo. Graças a Deus ocorreu tudo bem, né? Aí nós estamos indo ali agora fazer nossa comprinha. E eu vou levar vocês juntinho comigo. Vou mostrar depois também todas as compras, tá? E o valor, né? Que eu sei que vocês gostam de ver aí o valor. Eu peço muito a você pra já deixar seu like aí, pessoal. Porque não custa nada pra você e me ajuda demais, tá? A fazer com que o YouTube entregue meus vídeos, né? Deixe um comentário se você puder. Compartilhe o vídeo com alguém se você puder, tá? Coisas, assim, bem rápidas que você vai estar me ajudando demais. Tá bom? Vou olhar ali agora, porque eu nem tive tempo de olhar. O que é que tá faltando ali. O que eu ainda tenho, né? E o que já acabou total. Pra mim poder saber, né? O que eu tenho que comprar certinho. Mas já já eu volto com vocês. Dessa vez, não é brincadeira, ó. Olha aqui o que que tem. Tem um esponja de lava-vasilha, dois pressobarbas e um sif. Claro, né? Que tem produtos abertos, né? Lá na lavanderia. Mas aqui os produtos acabaram todos. Dessa vez a situação ficou precária, hein? Nunca deixei acabar desse tanto. Não reparem a bagunça, né? Porque eu vou organizar tudinho amanhã. A hora que eu for arrumar, sabe? Tá muito bagunçado. Acho que eu puxei um zoom aqui. Mas olha, também acabou. Olha, só tem um feijão. Só tem um restinho. Açúcar não tem. Entendeu? Preciso fazer compra urgentemente. Mas é isso, né? Vamos às compras, né? Aí um lookzinho aqui bem basiquinho. Pessoal, quando eu vou fazer compra, eu não coloco, assim, uma roupa mais legal, uma roupa, assim, mais bonita. Porque aqui, gente, é povadinho pequeno, onde a gente mora. Todo mundo é acostumado a andar, assim, bem simples mesmo, sabe? Ainda mais no meio de semana, né? Então, às vezes vocês me veem assim, talvez vocês pensem que eu sou desleixada, né? Mas não, pessoal. É porque aqui a gente anda assim mesmo, sabe? Por aqui. Tando limpinha é o que importa, né? Mas é assim. Tá ótimo. Tá confortável. Tá muito bom. Vou pegar aqui duas latinhas de milho. Não, acho que eu vou pegar o de pacotinho. Que é melhor, né? Pra descartar a embalagem. Deixa eu ver o macarrão desse aqui, fininho. Na casa já tem um, eu vou levar mais um. Deixa eu ver. Ah, o extrato de tomate, eu tô gostando de levar desse aqui de potinho, assim, ó. Peguei um carrinho muito grande também. Ah, deixa eu ver. Vou levar dessas rosquinhas aqui pra Manuela. Deixa eu ver aqui. Queria um vinagre de maçã. Não sei se vai ter... Ah, aqui, de maçã. Pra mim fazer uma receitinha. Oi, meu amor. Ele não tá desocupado. Vou pegar dois wafers, esse aqui. Pegar aqui miojo. Miojo é uma coisa que eu também amo, sabe? Só que eu procuro não comprar muito pra poder não ficar comendo muito isso, né? porque ele não faz bem. Mas a Manuela também ama. Não sei se eu levo mais. Acho que eu vou levar dois de carne. Ah, não. Tem esse da Mônica. Esse da Mônica é perfeito. Vou trocar. Vou pegar dois da Mônica. Um bicarbonato. Tá 1,75 do bicarbonato. Vou pegar aqui um fermento em pó desse grande. Do pequeno quase não dá pra nada, né? Deixa eu ver aqui. Uvas brancas. Ah, vou levar outra massa dessa aqui, ó. Que é maravilhosa. Vou pegar também outros sabores aqui. Vou pegar um de sabor festa. E um de milho. Vou pegar um Nescau. Acho que eu vou pegar desse aqui, grande. Tá R$13,74. Compensa mais do que comprar assim. Vou pegar aqui também dois leites condensados. Desse Piracanjuba aqui tá saindo R$6,77. Me diz aí, se na onde vocês moram as coisas estão mais caras ou mais baratas. A Manoela agora tá tomando leite em pó. Então eu tenho que levar dois pacotinhos agora, pelo menos, né? Mas não dá pro mês. E ele tá no valor de R$14,99. Farinha de trigo lá em casa tem. Oi, amor. E lá vem a Manu com o carrinho dela. Tem um carrinho pequenininho, ela sempre pega ele. Amor, eu já peguei dessa bolacha aí. Vou pegar Vou pegar desse pão aqui, bisnaguinha que a gente gosta muito lá em casa. Coisa aqui cinco pacotes de café. Deixa eu ver. Ah, ovo. Não vou levar porque lá em casa já tem, né? Senão fica velho. Deixa eu ver. Ah, óleo. Acho que eu vou pegar Ai. Acho que eu vou pegar quatro. Lá em casa já tem um. Mas agora com a iFry eu quase não tô gastando muito óleo mais, sabe? Sobra. Dá pra passar o mês e ainda sobra. Aqui o feijão cristal tá R$9,19. Esse Tati aqui, Taiti. Esse eu nunca vi, mas tá bem bonito, ó. Tá R$6,49. E tem o tio Jorge que tá R$7,99. Eu acho que eu vou levar um do cristal e dois desse Taiti pra testar. Arroz eu não vou levar, mas olha o preço, ó. Não vou levar porque lá em casa já tem. Então eu vou pegar aqui o açúcar. Açúcar eu vou levar dois pacotes e a gente nem gasta dois pacotes no mês, sabe? Açúcar, gente, a gente usa mais só em receita e café mesmo. Me dá. Me dá. Me dá. Essa aqui mais pequena Tá R$3,99 Essa daqui tá R$7 Acho que eu vou levar uma dessa Mas eu não gosto dessa grande, sabe? Mamãe Acho que eu vou levar desse tamanho mesmo Oi, minha filha A Noela, o que você quer com o Chuquinha? É a minha boneca Não, sua boneca já tem Uma madeirinha A Noela, o que você quer com o Chuquinha? A Noela, o que você quer com o Chuquinha? A Noela, o que você quer com o Chuquinha? A Noela, o que você quer com o Chuquinha? A Noela, o que você quer com o Chuquinha? A Noela, o que você quer com o Chuquinha? A Noela, o que você quer com o Chuquinha? A Noela, o que você quer com o Chuquinha? A Noela, o que você quer com o Chuquinha? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meus amores, dia seguinte aqui Bom dia, né? Pessoal, ontem a gente chegou tarde E eu ainda tive que preparar alguma coisa pra gente comer E eu tava muito cansada Então eu deixei pra finalizar o vídeo Pra gravar aqui mostrando as compras Pra guardar as compras, né? Hoje Porque senão Eu não ia conseguir, sabe? Ontem eu tava bem pra baixo mesmo, bem cansada E aí cá estou eu, né? Já limpei aqui Os armários, o lugar de eu colocar As compras O espaço que eu tenho pra guardar minhas compras Pessoal É pequeno, sabe? Mas é o que eu tenho por agora, né? É o único lugar que eu tenho pra guardar Aí eu dou uma apertadinha aqui Outra ali E cabe Né? Não fica aquela coisa muito organizada Mas cabe tudo E aí eu só coloquei as coisas da geladeira Na geladeira E deixei as caixas até aqui mesmo, sabe? E não fiz mais nada ontem Aí deixa eu mostrar pra vocês Tá até aqui no chão Ó, tá tudo aqui no chão ainda, né? Só coloquei os da geladeira lá na No freezer, né? E aí agora eu vou colocar aqui em cima da mesa, né? E mostrar pra vocês o que é que eu comprei, tá bom? Pessoal, a mesa é pequenininha, né? Mas eu apertei aqui E deu pra colocar bastante coisa Pra mostrar pra vocês aqui Então vamos lá Gente, dessa vez Nessa compra eu comprei assim Bem mais coisas, sabe? Eu acho assim Que eu comprei bem mais do que nas outras compras Comprei três pacotes de feijão Uma margarina da Qualy, né? Que é a que eu mais gosto Dois pacotes de açúcar Dois pacotes de leite Mas não dá pro mês, tá? Depois a gente pega mais Um Kit Kat Desse aqui que a Manuela pegou Foram Cinco pacotes de café Um mescal, né? Um pódio pra Manuela tomar com leite Um pão desse aqui de fatias, né? Dois bolachinhas dessa daqui, ó Um pão bisnaguinha Aqui tem Seis miojos, né? Seis miojos Aí aqui embaixo Tá até difícil pra mostrar Então o macarrão desse aqui Que a Manu ama Ela fala macarrão bebê Porque ele é pequenininho Porque é pequena Ela fala que é bebê E um macarrão desse aqui E um macarrão desse aqui fininho Só comprei um Porque aqui em casa já tinha um É, duas caixinhas de creme de leite Duas caixinhas de leite condensado Dois saisons de carne Porque eu só gosto de usar Desse saisons, sabe? De carne Dos outros eu não gosto É Uma rosquinha dessa daqui Uma geleia de mocotó Quem gosta, gente? Eu gosto muito, sabe? É Comprei Foram quatro Quatro gelatinas Duas de morango E duas de uva Mas eu não sei cadê a outra Deve ficar ali no meio da caixa ainda As massas de bolo Eu coloquei aqui, ó São três massas de bolo Esse salgadinho aqui da Manuela Dois, ó Deixa eu ver aqui Ela pegou também Três todinhos Um fine Esse fine de morango é muito bom, gente E pegou duas garrafinhas dessa daqui também Uma tá até ali no chão Aberta Acabei de ver agora Foram quatro litros de óleo Dois saquinhos de milho Um fermento em pó, né? Do grande Peguei também Um ketchup Esse ketchup elefante Ele é muito bom Eu comprei uma vez E gostei bastante Dois extratos de tomate Esse também é do elefantinho Eu gosto bastante Um vinagre de maçã E duas maionese Quero Acho que mostrei tudo daqui, né? Acho que sim Agora, pessoal Eu vou guardar esses aqui, né? E colocar mais coisas Pra mostrar pra vocês Gente, ainda tô organizando Mas tá ficando assim, ó Tá? Aí eu já coloquei mais coisas aqui Pra poder mostrar pra vocês Tirei da geladeira Porque eu nem tinha organizado lá, sabe? Só coloquei mesmo pra Depois mostrar pra vocês Aí eu comprei aqui Mozzarella Bolonha Comprei Filé de peito De frango, né? Comprei dois pacotinhos desse aqui Que é coxinha Coxinha da asa Ótimo pra fazer na iFry, né? Quatro empanados de frango Foi um quilo de carne moída Ainda tenho que dividir essa carne aqui Pra guardar Comprei também Figo de vaca Comprei pouquinho Porque figo guardado na geladeira Muito tempo não presta, né? Pelo menos eu não gosto Aqui tem batatinha Tem tomate Cebola Laranja Banana Beterraba Beterraba eu comprei só três Porque aqui em casa Só eu que gosto de beterraba, sabe? Aí já vou guardar também Isso daqui E colocar mais coisas Pra mostrar pra vocês Pessoal E por fim agora, né? Vamos aqui pros produtinhos De higiene E de limpeza Então Eu comprei aqui Seis sabonetes Comprei De caixinha E de Desses assim De saquinho Porque o de caixinha Só tinha desse branquinho, sabe? Só dessa fragança Seis sabonetes Comprei duas pedrinhas Dessa aqui Pro vaso Gente, eu tava usando Aquele gelzinho, sabe? Que você cola na Na beirada do vaso Usei também aquele pato, sabe? Que é um gelzinho também, né? Mas o cheiro acaba muito rápido Eu acho que esses aqui O cheiro permanece mais tempo Sabe? Eu gosto bastante Principalmente de desrosinha Aí eu peguei também Um desodorante Desse aqui Rolum, né? Peguei também Um desodorante Splay Esse aqui Promete clarear Né? As axilas Nunca usei Vamos ver se é bom mesmo, né? E comprei também Um condicionador E um shampoo Da Ioseve Muito bom Esse aqui eu já usei Muito bom mesmo Meu cabelo ama Eu acho assim Um pouco caro, sabe? Os dois Saem por quase 50 reais Então eu acho Um pouco caro Né? Porque tem shampoo Condicionador Bem mais barato Mas eu tô procurando Investir mais assim No meu cabelo, sabe? Tem muita coisa Que eu quero comprar Pra mim poder começar A cuidar melhor Do meu cabelo Olha minha unha, gente Misericórdia Aí Comprei 5 sabão líquido Eu uso bastante Aqui em casa Comprei um amaciante Desse aqui P Porque eu já tenho Um concentrado Aqui em casa Pode ser cheio E aí Eu comprei também Um desodorante Não Um desinfetante Desse roxinho Que eu acho O cheirinho dele Maravilhoso Vocês já usaram Esse aqui, ó? Muito bom Duas queboas IP Depois que eu usei Dessa queboa branca Aqui Que é a IP, né? A diferença é enorme Gente Entre ela E aquelas outras Verdinhas, sabe? Pode ser qualquer outra Marca daquelas Verdinhas A IP Ganha, viu? Muito boa mesmo Aí eu comprei Um Ajax, né? Pra limpar a casa Maravilhoso Esse produtinho Hoje eu peguei Do azulzinho, né? Copinhos Pra poder fazer Gelatina, né? Eu coloco gelatina Neles Comprei um Um pacotinho De pão bril Eu já tenho Aqui em casa Comprei também Uma água Que suja nada Dois Kitinho de Prestobarba, né? Sai sendo quatro Uma bucha de banho Eu gosto daquela outra Mas lá não tinha Uma escova Pra lavar sapato Foram Três caixinhas De sabão em pó O Hulk tá ali latindo Três caixinhas De sabão em pó É Um absorvente Peguei Dessa vez O UAU Desse azulzinho, ó É Tava usando O roxinho Agora eu peguei Do azul Esse azul também É muito cheiroso Peguei um veja Também Como eu disse Quero cuidar Do meu cabelo, né? Peguei também Essa queratina aqui Já usei daquela Vermelhinha Dessa que eu nunca usei Vamos ver se é boa, né? Dois colinos, né? Dois colgates Comprei também Uma escova de dente Pra mim Que a minha Já tava ruimzinha E Um pacote De papel higiênico Acho que eu mostrei Tudo também Daqui, né? Então, gente Essas foram as minhas Comprinhas desse mês, né? Espero que vocês Tenham gostado De me acompanhar, né? Eu gosto bastante Desse tipo de vídeo Acredito também Que vocês gostam, né? Eu perdi, gente O papelzinho Com o valor Que ficou A compra, sabe? Com o total Perdi Acho que nem veio Aqui pra casa, sabe? Ficou lá no mercado mesmo Mas Eu só sei Que ficou Mais caro Que os outros meses, né? A gente comprou Assim Bastantinha coisa Arroz A gente não comprou Porque tem um Um fardo de arroz Que o Thiago Comprou há poucos dias Aqui em casa Mas é isso, gente Espero que vocês Tenham gostado do vídeo, né? O valor da compra Ficou Oitocentos E uns quebradinhos, tá? Isso eu tenho certeza Pra falar pra vocês Então ficou Um pouquinho mais caro Do que as outras compras, né? E é isso Espero que vocês Tenham gostado Um beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo, tá? Pessoal Tchau, tchau Tchau